Está na hora de você ter tecnologia de verdade. E aqui na Citroën você encontra esse novo C3, que é um carro completo. Modelos a partir de R$ 39.990 e você pode sim ter um na sua casa. Venha fazer um test drive. Tem também o Aircross, que é um carro mais esportivo. Modelo GLX 2013, já alinha a partir de R$ 54.755. Tem taxa zero em até 36 meses. Agora um carro para sua família, o C3 Picasso. Modelo GL 1.5 2013, apenas R$ 46.355, com taxa zero em até 36 meses. Agora um gigante, em tamanho e em conforto, é o C4 Palace. Modelo GLX mecânico 2.0, apenas R$ 49.990. Rua Bartolomeu de Gusmão, 316, telefone 2468, 5555. É Citroën Louvre. Aproveite.